Fala galera, sejam bem-vindos ao ContentBits, vamos para mais uma dica de Windows aqui, simplesinha, dica rápida, fácil, olha só, se você se incomoda com as notificações do sistema, eu vou mostrar para você como desabilitá-las, olha só, bandeirinha do Windows, configurações, nesta telinha principal das configurações nós vamos acessar Sistema, perfeito, e aqui temos esta opção Notificações e Ações, olha só, aqui você pode habilitar ou desabilitar alguns tipos diferentes de notificações do sistema, eu deixo todas desligadas porque eu não gosto que o sistema fique perturbando com essas notificações, mas você pode ativar só determinados tipos ou então desativar tudo se você for radical como eu com relação a isso aí, tá? A única observação aqui, ó, aqui ele mostra mais embaixo alguns programas que também emitem essas notificações, né? E você pode personalizar isso, deixando somente determinado programa emitir notificação ou não. Aqui no meu caso isso está desabilitado porque aqui em cima eu desliguei as notificações de aplicativos. Olha só a diferença, ó, vou ativar isso aqui, pronto, percebam que aqui embaixo agora ele já habilitou essas opções aqui para eu poder editar, então eu poderia ativar ou desativar de acordo com os aplicativos que eu tenho instalados, tá certo? Simples assim, eu vou voltar aqui para o desativado porque, como eu disse, eu não gosto dessas notificações e se você for como eu então, você já sabe como desligar todas elas aqui ou fazer uma configuração mais personalizada, tá certo? Simples, hein? Facinho. Galera, muito obrigado então para quem assistiu, espero que tenha sido útil, se você gostou não esquece de deixar o seu like, eu agradeço muito e se você se inscrever no canal, eu agradeço mais ainda, hein? Muito obrigado, valeu!